Tenta ultrapassar o DJ Silvério, mas não consegue, pô É o cara da mão abençoada Ai, 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 tá doendo Ai, tá doendo Fui pra casa do DJ, voltei com a xereca ardendo Ai, 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 tá doendo Ai, 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 tá doendo Ai, ai, tá doendo Ai, tá doendo Fui pra casa do DJ, voltei com a xereca ardendo Ai, ai, tá doendo Ai, tá doendo Fui pra casa a noite, devoltei com a xereca ardendo Mama direito sua filha da puta Mama com força essa piroca Se você é mordente novo Vai tomar um sucão nas costas Se você é mordente novo Vai tomar um sucão nas costas Mama direito sua filha da puta Mama com força essa piroca Mama direito sua filha da puta Mama com força essa piroca Se você morrer de ano, vai tomar o seu cor nas costas Se você morrer de ano, vai tomar o seu cor nas costas Breca o Silvério dentro da favela aí, vida O G G Silvério ele é sinistro O G G Silvério ele é sinistro O G G Silvério ele é sinistro Tenta ultrapassar o G Silvério, mas não consegue, porra Não para dar uma abençoada Ai, 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 tá doendo Fui pra casa do Didi, voltei com a xereca ardendo Ai, 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 tá doendo Ai, ai, tá doendo Foi pra casa na noite, devolvei com a xereca ardendo Mamãe a direita, sua filha da puta Mamãe com força essa piroca Mamãe a direita, sua filha da puta Mamãe com força essa piroca Se você a morder de novo Vai tomar um sucão nas costas Se você a morder de novo Vai tomar um sucão nas costas Se você é morta de ano, vai tomar um suco nas costas Se você é morta de ano, vai tomar um suco nas costas Breco Silvério dentro da favela e em vida O G G Silvério ele é sinistro O G G Silvério ele é sinistro O G G Silvério ele é sinistro Tenta ultrapassar o G G Silvério mas não consegue Não para dar uma abençoada